Beleza, teammate já... Opa! Opa! Nossa! Mano, eu tava 21, véi! Eu morro pra um cara clopeirando! Bora, viado. Agora nós dropa um V2 aqui nesse ponte do Rock. Nossa! Nossa, irmão. Que medo. Parece que você me faleceu, véi. Tem que jogar cauteloso pra pegar V2, viado. Não é só jogar correndo, não. Eu tô jogando cauteloso, mas não tô achando ninguém também. Ixi, agora eu vi um cara ali. Ixi, passaram uns caras correndo aqui. Ixi! Agora apareceu as galera. Ixi! Corre, negada! Ixi, o cara passou pra lá, ó. Cuidado, irmão. Cuidado. O cara tá voltando. Vambora. Vambora. O bagulho aqui é louco mesmo. Arriscado. O ousado. Hashtag é ousado, viado. Não vou me dar cara aqui, não. Vou retornar, véi. Nossa! Esse cara não me matou porque eu não quis, véi. Não quis. Quase que esse cara me falece, véi. Moço, dei de frente com o maluco, véi. De frente, de frente mesmo. Entrou o cara aqui. Vai vir atrás de mim. Não vai, não? Nossa, se eu morro pra esse cara, véi. Só a lágrima escorrendo! Não! Puta que pariu, véi. Tava 13 e 0, mano. Eu sempre perco streak nesse mapa, véi. Pra esse tipo de coisa. Eu pego uma situação complicada de perto. Entendi, que é 3 balas pra matar um cara. Ixi, tá sem bala. Vem, vagabundo. Foge, negada. Foge, que tem cara pra caralho aqui, mano. Vambora. Ixi. Ixi, irmão. Ultimate tá... Cagado nas calças ali, né? Opa! Comecei a apanhar agora, véi. Nossa, mano. Que bosta, cara. Eu ia conseguir com certeza. Se não fosse esse cara desse Molotov... É um movimento errado e você dança, cara. No V2 é assim. É complicado, né? É. Agora eu já comecei a cagar com tudo, né, véi? Tô cagando aqui demais. É bosta atrás de bosta. Opa. Ô, foi mal, tio. Ô, coleguinha. Não é porque nós não pega V2 que nós não vai jogar direito, né, mano? Tem que meter o louco também, ué. V2. Ixi. Caraca, véi. Mano, era nas bombas aí, véi. Subiu. Subiu, não. Ixi. Vai me falecer esse cara. Vai nada. Pegadinha do malandro. Tem champs aqui de novo. Ih, tá com medo. Ixi. Ixi, é fogo. É fogo, viado. Corre do fogo. Meu Deus do céu. Vou manter a calma aqui, cara. Não pega V2, mas nós manda o gameplay fudido. Gameplay pica das galáxias. Tô perdido. Cadê os caras? Tô muito perdido. Não sei pra onde eu vou. Tá aqui. Vai tá aqui a galera. Mano. Na moral. Já falei o tanto que essas 12 OP... Essas 12 de fogo são muito OP, cara. É uma merda sem fogo, né? Os caras fizeram a 12 desse modelo. Uma merda sem fogo. Com fogo é o trem mais forte do universo. Vai ser o pior cara, véi. Vai te matar porque o fogo continua pegando fogo. Caralho, mano. Eu achei muito de noob essas bolsas desses fogos, cara. Vai fazer o quê, né? Não sou eu que faço o jogo. Nós só aceitamos. Não tenho o que fazer. Enquanto isso, eu tô em pé aqui. No meio do bagulho, tentando achar gente pra matar. Ó, o trouxa ali me viu. Ih, adiantou muita coisa, hein, véi. Aí rendeu. O quê? O quê? Opa. Ué, irmão. Você quer... Ué! Eu perguntei pra atirar, não aconteceu nada. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Vamos finalizar o último cara aqui. Caralho, gameplayzinho aqui. Foi maneiro, hein, véi? Foi maneiro. Ponte do rock. Mapa difícil de jogar de sniper. Dropamos aí 28 parra 6. Tá suave, véi. Vamos lá, né? Seguindo o baile. Mano, mano. Passam os caras pro outro time, véi. Ó o nível dos caras do meu time, véi. Põe os caras ruins do lado de lá, véi. Porra. Porra, 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 meu. Parece que só... Ah, não. Tem uns caras de prestígio ali, né? Pensei que só eu tinha prestígio na sala. É muito bom pegar umas salas assim, véi. Que só você tem prestígio. É muito delicinha. Ixi. Ixi, mas tem uma galera ali. Caraca, irmão. Vou ter que ecoar, véi. Bom, pra cá não tem ninguém, mas pra cá... Pra cá tá complicado, véi. Tá conturbado aqui esse negócio. Avistado na cratera. Ixi. Ixi. Nossa senhora. O cara quer dar um surprise mal da foca em mim, véi. Olha os lixos vindo aqui. Vazei, viado. Vazei, viado. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Recorrei como, véi? No rosto macaco louco, véi. Deu pira. Tem uns lixos aqui, mano. Tô com medo desse cara, véi. Pô, ainda bem. Ainda bem que era level baixo. Mas suave, né, véi? Quando é uns level baixos assim... Fica mais de boa. Agora nós dá aquela recuada monstra de novo, né, véi? Porque nós não é trouxa também. Vixe. Aí os caras passam. Vixe. Olha o tanto de cara passando aqui, viado. Vixe. Tamo no 11. Vambora. Devagarzinho, devagarzinho. Dá aquela camperadinha aqui de leves, ó. Segurante. Segurando, véi. Deu os caras, véi. Tem que avançar um pouquinho. Os caras estão me caçando já, véi. Vou pegar essa arma aqui. Vamos pegar essa arma do chão. Vamos recuar mais. Nós não é besta. Nós não é trouxa, não. Nossa, esse cara aqui tá sedento, véi. Esse cara tá sedento por sangue. Olha. Os caras estão sedentos, viado. Volta, negada. Volta pra trás. Tamo 14. Só manter a calma, manter a paciência. Me explica por que diabos tinha um cara aqui. O que diabos está acontecendo? O que esses caras querem invadir no meu spawn? Os caras estão... Mano, os caras estão sedentos, véi. Sedento por sangue. Caralho, irmão. E o teammate tá como? Tremendo as bases. O teammate não sabe o que está acontecendo. O teammate não sabe o que está acontecendo. O teammate não faz a menor ideia do que está acontecendo. Eu vou vazar daqui, viado. Não sou besta. Tamo 19 já. Passou uns caras aqui, ó. Aí. Acho que faleceram. Nossa, se eu tomo uma double aqui, cara, eu ia só chorar, viado. Só isso que eu ia fazer. Chorar, chorar. Chorar mais um pouquinho depois. Tem um lixo camperando aqui. Beleza, teammate já... Opa. Opa. Nossa! Mano, eu tava 21, véi. Eu morro pra um cara camperando. Meu Deus, eu sou muito merda, meu irmão. Eu sou muito merda. Eu jurei que o cara tinha morrido, véi. Porque ele não apareceu no bagulho. No. Perdemos mais um V2. Caralho, irmão. Agora nós fazemos o quê? Pega clip, né? Não tem V2? Quem não tem V2, caça com clip. Não é mesmo? Essa é a lição de hoje, crianças. Cuidado com os caras camper. Os caras camper são perigosos, viado. Porra! 21 barra zero, véi. Me acontece isso. Já tava garantido. Tava garantido, viado. Agora cagou. Agora não dá tempo mais. Só a lágrima escorrendo. Nossa, é muito triste morrer faltando um pouco, véi. Você morre nos 15, assim. Você ainda fica de boas. Agora do 20 pra cima, véi. Nossa, é muito triste. Nossa, não saiu a bala por quê, véi? Vixe Maria, meu irmão. Carai, tamo destruindo os moleques aqui, hein, véi? 31 barra 3. Não pegamos V2, mas nós vamos dar uma destruição total nesses caras, véi. Destruição total. Quero ver nego quitando. O mesmo cara camperando no mesmo lugar, você viu? Esse cara é lixo, véi. Ah, não, véi. Não faz isso comigo, jardim. Odijanho, quer dizer. Odijanho. Não faz isso comigo, cara. Moleque camperando de ghost. Ixi. Tomei uma snipada. Nossa, comecei a morrer pra caralho agora, hein, véi. Vamos ver se eu consigo umas 40 kills aqui. Vamos tentar umas 40. Aí não, meu irmão. Agora eu comecei a morrer que nem um retardado. Você vai falecer. Quero saber de você não. Ixi. Esse cara aí é perigoso, véi. Esse cara é perigoso. Cuidado com ele. Vamos ficar aqui no lugar que o cara tava camperando? Porque nós somos cuzão mesmo. Nós camperando no lugar que os caras camperam também, véi. Nós mata o cara também, véi. O Jardim tomou. Aí não, irmão. Aí não. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, véi? Meu Deus. Como que eu tô matando esses caras de jeito? Ai, ai. O que que tá acontecendo com esses caras, véi? Meu Deus. 41. O maluco tá lendo um mapa ali de leve, suave, né? 44 barra 7. Cara, o que? Me explica. Alguém me explica o que que tá acontecendo comigo? Que eu não tô entendendo. Nunca joguei bem de jeito. Alguém me explica o que que tá acontecendo. Meu Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu, falou, fui!